Então, ó, primeiro fala comigo, muita mensagem, muita gente falando que curtiu. Então estamos aqui pra mais uma vez responder as tuas dúvidas. Como eu disse no primeiro fala comigo, eu não tô dando conta de tanta mensagem que tá chegando no Instagram, no LinkedIn, aqui pelo YouTube. Então, cara, uma vez por semana eu vou estar aqui contigo respondendo as tuas dúvidas sobre vendas, sobre prospecção, sobre como escalar uma empresa. Novo por aqui, já se inscreve no canal, deixa o sininho ligado pra que toda vez que eu publicar um vídeo você seja notificado e deixe a sua curtida, porque isso ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Esse é o jogo do YouTube. Cara, se você tem uma dúvida, alguma coisa que você tá batendo cabeça dentro da tua empresa, algum obstáculo que você tá enfrentando em vendas, comenta aqui embaixo, porque eu vou usar esse vídeo pra responder as próximas perguntas do próximo Fala Comigo. Então, já manda teu desafio aqui embaixo. Então, bora pras perguntas de hoje. Bora lá. Primeira pergunta é do Bruno. Sou advogado e sócio no escritório de advocacia que faz o que a gente chama de assessoria jurídica full service. O serviço completo vem tendo grande adesão por parte dos empresários e atualmente estão buscando diversificar o segmento de empresas e estão precisando ampliar a network, em especial com pessoas que tenham grandes redes de relacionamento. Tem alguma dica de como conseguir essas pessoas? Bruno, cara, primeira coisa. Não confunda network com vendas. As duas coisas são relevantes, tá? Mas o network é você fazer parceria onde você tá criando valor pra outra pessoa. Vendas é onde você tá buscando potenciais clientes pros teus produtos e pros teus serviços. Essas duas coisas, elas podem andar juntos, mas elas são completamente distintas. Eu não gosto, tá? De ter um processo comercial e ter uma estratégia de vendas que se baseia no network. No meu network, o que eu vou fazer? Eu vou achar alianças, pessoas que falam com um público semelhante ao meu, pessoas que podem, de alguma maneira, fazer uma ação de marketing em conjunto comigo, mas eu não vou usar esse network pra gerar demanda propriamente dito, tá? Eu vou usar ele para uma estratégia de relacionamento, uma visão de longo prazo. Agora, o que eu percebo que você precisa é ter um bom processo de aquisição de clientes, tá? O que é isso? É você entender muito bem qual é o perfil de empresa que demanda esse serviço jurídico que você tá comercializando hoje. Qualquer empresa tem demanda jurídica? Eu imagino que empresas muito pequenas não têm essa necessidade. E talvez, empresas muito grandes precisam de um advogado dedicado full time. Então, não sei se também faz sentido para o serviço que você tá buscando e para o ticket que você tá praticando. Qual que é a minha orientação pra você? Primeiro de tudo, analisa o teu histórico de clientes, de todo mundo que você vendeu esse serviço, e vê qual é o padrão dos clientes que têm o melhor ticket e que compram no menor tempo. A gente chama esse negócio de definir o perfil de cliente ideal, tá? Então, dá uma estudada, vê quem é o teu cliente ideal e cria um processo para atrair mais empresas dentro desse perfil de cliente ideal. E até mesmo quando você for para a ponta de network, de conseguir ampliar a tua rede de relacionamento, você já vai atrás de parceiros que vão te permitir falar com esse público. A maior parte das empresas que não têm uma boa eficiência em vendas ou não têm uma alta produtividade em vendas fazem isso porque têm estratégias genéricas. Tentam vender pra todo mundo, atiram pra tudo que é lado. Cara, isso não funciona. Acha um nicho, foca. Enquanto você não dominar esse nicho, não precisa olhar pro lado, mas gasta uma energia estudando quem é o teu cliente ideal e foca em gerar valor e prospectar e vender pra esse cliente ideal e não pra todo mundo. Segunda pergunta é da Maísa. Tiago, no caso, eu vendo franquia através de assinatura mensal. Nesse caso, seria chamado de B2B, o que eu faço? Então, Maísa, o fato de você vender franquia, normalmente você tá indo atrás de um empreendedor que vai montar uma empresa. Pode ser, até ser que esse cara hoje não tenha uma empresa, mas ele tem uma característica maior de um investidor. Então, se assemelha muito com a venda de B2B, que diferente de uma venda B2C, ela é mais consultiva, ela tem um processo de decisão um pouco mais complexo, é um pouco mais longo o processo de tomada de decisão, tem tickets um pouco mais alto, o contrato que você fecha é um compromisso, um investimento maior. Então, você tem muitos atributos que se assemelham com a venda B2B. Mas, de qualquer maneira, o fato de ser uma pessoa física que toma decisão na outra ponta, te deixa ali meio que num limbo entre o B2C e o B2B. Mas, de qualquer maneira, quando, principalmente nos nossos treinamentos, quando eu falo que o nosso conteúdo é mais para quem trabalha no B2B, o que você precisa entender é o seguinte, vendas e marketing não é um jogo de criatividade, de pensar coisas diferentes, de inventar coisas novas. Não. Vendas e marketing é um jogo financeiro. Eu preciso fazer com que a conta feche. E dentro desse processo, eu sempre calculo quanto custa para chegar na frente de um cliente, seja investimento em publicidade, em prospecção ou em pessoas, e quanto custa para fechar uma venda. A diferença da venda B2C para a venda B2B é que a venda B2C normalmente são tickets menores e eu preciso fazer isso em grande volume para essa operação ficar de pé. Quando eu falo de uma venda B2B, eu trabalho com tickets maiores e eu não preciso de uma escala tão grande como é o caso do B2C. Por esse motivo, eu poderia dizer que o que você está fazendo é B2B. Agora, de qualquer maneira, o teu ponto central é quanto custa para adquirir um cliente e quanto esse cliente gera de receita. Você tem que conseguir uma proporção entre custo de aquisição de cliente e receita gerada ao longo da vida do cliente de 1 para 3 se o teu negócio é tradicional e 1 para 7 se você está em uma empresa que está buscando alta escala. Para cada R$1 que você investe em propaganda e vendas, você tem que ser capaz de gerar de R$3 a R$7 de receita ao longo da vida do cliente. Próxima pergunta é do Rodrigo. Tiago, qual o momento que eu devo definir o ICP, perfil de cliente ideal, para quem está iniciando um negócio e ainda não tem nenhum cliente? Assim, é possível definir o ICP? Ou seja, quero formatar o Kamban Prospect e tenho que levantar todas essas informações. Teria como fazer uma pesquisa mesmo? Rodrigão, ótima pergunta. Para quem ainda não tem clientes, para quem... Porque assim, gente, o ICP ou Ideal Customer Profile ou perfil de cliente ideal, ele é uma decisão baseada em estatística. O que eu olho? Eu olho o meu histórico de vendas, eu olho o meu histórico financeiro, eu olho o quanto eu já faturei e tomo uma decisão baseada no meu histórico. O ICP, ele diminui o risco porque você vê aonde que você ganhar mais dinheiro e aonde que você é mais bem sucedido. Então, provavelmente dentro da tua empresa, hoje, Rodrigo, no teu caso você está começando, mas você já trabalhou em alguma empresa, você já viu que tem clientes que a gente vende com uma facilidade maior e que dá mais dinheiro e tem clientes que dá muito trabalho e às vezes não dá tanto dinheiro. Esse é o objetivo do ICP. Para quem nunca ouviu falar nesse conceito e não sabe o que é perfil de cliente ideal. Agora, para quem está iniciando, para quem está começando um negócio, a gente não trabalha com ICP e sim com hipótese de nicho. O ICP, eu estou usando dados estatísticos para tomar uma decisão de qual mercado eu vou focar. Quando eu falo de uma hipótese de nicho, o nome já diz hipótese. É uma tese que eu tenho, é uma premissa que eu estou assumindo, acreditando que ali existe uma grande oportunidade. o que você vai fazer, para quem é aluno do Demanda Infinita, a gente tem um módulo inteiro sobre hipótese de nicho com um template que a gente construiu especificamente para você poder fazer essa tabulação. Para quem não é aluno, o que eu te aconselho é fazer o seguinte, pega uma planilha, coloca os atributos que são relevantes para você dentro da tua estratégia de vendas. Então, cara, tamanho do mercado, nível de concorrência, quantidade de problemas que o cliente tem, cria uma matriz de avaliação e aí você vai classificar os diferentes nichos que o teu produto poderia atender e dá uma nota de 1 a 5 e prioriza o nicho que você conseguir ter a melhor nota dentro desse processo de pontuação. A minha dica para você, depois que você tiver essa tese de nicho, essa hipótese de nicho, é você começar a entrevistar e pesquisar pessoas dentro desse segmento para ver se as premissas que você assumiu ou a tese que você criou, se elas são reais. Agora, o que você tem que entender? Quando eu falo de perfil de cliente ideal, eu tenho uma base estatística que eu estou tomando essa decisão. quando eu estou falando de uma hipótese, eu preciso testar. Então, não se fixa muito nessa hipótese, não cria processos muito longos, não engessa muito a tua operação até você fechar os teus primeiros clientes que vão ser a confirmação de que a hipótese que você definiu está correta. Beleza? O Elner perguntou o seguinte, Tiago, quais são as ferramentas que eu posso usar para alcançar pessoas certas dentro das organizações? E aí eu vou te perguntar, Elner, qual é o meio de transporte certo que eu posso usar para chegar no meu destino? Provavelmente você vai falar, Tiago, eu não sei o teu destino, eu não sei qual é o meio de transporte que você vai usar. Se eu estou indo, sei lá, para os Estados Unidos, talvez o avião seja a melhor maneira de eu me locomover. Agora, se eu estou indo para a ilha grande, talvez eu precise de um barco. Então, de acordo com o teu destino, vai variar o tipo de transporte que você utiliza, assim como, de acordo com o perfil de empresa que você prospecta, vai variar a ferramenta que você vai utilizar. Primeira coisa que você tem que entender, eu conheço empresas que ficaram gigantescas, que fizeram as primeiras 100 vendas usando apenas uma planilha de Excel e o LinkedIn na versão gratuita. Então, não coloca a responsabilidade do teu sucesso na ferramenta. O que vai definir se você consegue ou não gerar o volume que você está buscando é o quanto você estuda o teu cliente, o quanto você analisa em que lugares ele está, o quanto você cria uma abordagem centrada na necessidade dele. Ferramenta é meio, ela não é fim. Meio de transporte é a maneira como eu vou usar para me transportar de onde eu estou aonde eu quero chegar. Então, o teu primeiro desafio é definir, cara, para onde você está indo? Para quem você vende? Qual é o perfil do teu cliente? Quais são as características? Você está indo atrás de empresas pequenas ou empresas grandes? Dependendo do que você está buscando, pode ser que você precise de uma base de dados para fazer essa análise. Ferramentas como Uplex, como Nelway, como Speedio. Se você está indo atrás de empresas maiores, você pode usar o próprio LinkedIn e seus navigators, usando plugins como o Snove, como o Apollo, como o Find Dead Lead. Então, assim, esquece um pouco a questão da ferramenta e foca mais na construção do processo. Com o processo montadinho, redondinho, aí sim é o momento de você começar a analisar as ferramentas certas. Agora, o que vai te fazer chegar na pessoa certa é, primeiro, você saber claramente quem é essa pessoa e você criar uma abordagem centrada na necessidade dessa pessoa e não na ferramenta que você está querendo usar. Então, cara, olha só, se você tem uma dúvida, tem um problema, já comenta aqui embaixo, deixa aqui no próximo Fala Comigo eu vou te responder. É isso aí, compartilha com teus amigos e vamos pra cima.